O que é a Sara Coelho? O que é a Sara Coelho? A técnica de terrazo consiste em nós adicionarmos à massa, à pasta do cimento, pequenos agregados que podem ser mármore, quartzo, calcário. Ou seja, nós deixamos evidente esses pequenos pedaços, pequenos e grandes pedaços e foi uma técnica que ganhou bastante importância desde o século XV, original de Meneza, em que os construtores colocavam lascas de mármore nos pisos dos terraços. E daí vem o nome, o termo terraço. Ainda vemos muitos pavimentos assim, não é? E paredes. É verdade. Esta técnica, apesar de neste momento estar em tendência novamente, ela nunca saiu de moda, na verdade, porque se visitarmos a casa dos nossos avós, ou um centro comercial, nós observamos. Exato, nos pavimentos, em várias aplicações. Portanto, tem-se vindo sempre a utilizar e, no fundo, atualmente começámos a aplicar este termo para tudo o que tem o aspecto de deixar, então, algumas pedras um pouco maiores, umas mais pequenas, ao efeito dos agregados. Portanto, isto é possível de fazer com minerais, mas também é possível fazer com resinas, portanto, existem outras técnicas para deixar aparente estes pedaços. Nós poderemos chamar aos vasos que temos aqui a marmorite, porque nós utilizamos muito mais porcentagem de mármore do que de outros minerais. Também vamos utilizar vidro, vamos utilizar areia preta, para além da areia normal, normalmente utilizada para adicionar ao botão. E vamos também personalizar os nossos vasos, ou seja, a base é cimento branco, mas vamos adicionar um corante. No caso, vamos replicar esta peça aqui. Então, vamos utilizar um corante amarelo. Ok. Mas temos muitas as cores. Exatamente aquele vaso, não é? Sim, exatamente. Este é o exercício. E, pronto, poderíamos utilizar outras cores. Sim, temos aqui variadas cores. Depois, o pigmento também é a escolha de quem quiser fazer o seu vaso, não é? E espero que o façam. Vamos aprender mesmo a fazer, não é, Carolina? Exatamente. Vamos passar por todas as etapas. Vamos começar por planificar a nossa peça, perceber o que é que temos que considerar no momento de desenhar. Vamos preparar a nossa massa cimento, perceber todas as proporções, tudo o que precisamos. Vamos verter, vamos adicionar ao molde e vamos ter a oportunidade também de desmoldar e de dar o acabamento e ver a nossa peça concluída. Tudo neste espaço de tempo. E vamos conseguir. Vamos começar? Vamos, bora. Então, primeiro passo. Para começar, temos que perceber que, pronto, nós podemos utilizar vários materiais para fazer o nosso molde. E o nosso molde é essencial para uma peça bem feita, porque se nós fizermos um bom molde, a nossa peça fica, então, mais perfeitinha. Dependendo da escala da nossa peça, nós podemos utilizar diferentes materiais. Portanto, eu, se vou fazer um vaso com esta escala, eu posso utilizar um capa-line. Podemos encontrar aqui no Leroy, com várias dimensões. Na secção madeiras? Desculpa, só para saberem lá em casa onde é que podem encontrar o capa-line. Com diferentes espessuras e podemos, nomeadamente, encontrar, fazer moldes, uma confragem de melamina. Portanto, podemos utilizar madeiras para construir os mesmos moldes. Certo. No caso, queremos uma peça com escala, porque temos que perceber que o volume da massa vai influenciar a resistência do molde. Ok. E nós vamos ver que há uma fase em que temos que bater o molde para tirar as bolhas, então, convém que ele esteja bem feito, que é para não vazar nada. Portanto, nós, se não tivermos acesso a determinados materiais, também podemos utilizar cartão. Sim. Portanto, embalagens que tínhamos, restos que tínhamos de cartão. Qualquer tipo de cartão que termina. Normalmente, o de embalagens, se for do pelo melhor. Lá está por causa da espessura, não é? Sim, exatamente. Convém sempre ter alguma resistência. Claro que vai deformar mais, portanto, é importante que seja um material impermeável e que tenha alguma dureza, alguma espessura. Portanto, eu recomendo, no mínimo, 5 milímetros. Não convém ser menos. Pronto. Então, temos que ter em conta esta espessura, na altura de fazermos o molde. E também temos que perceber que vamos precisar de dois moldes. Precisamos do molde exterior, que é o que vai dar o contorno à nossa peça. E vamos precisar de um interior que é para criar o espaço vazio. Portanto, nós não conseguiríamos ter este orifício aqui, o interior, se não tivéssemos um segundo molde. Exatamente. Portanto, isto nós podemos fazer também com embalagens que tínhamos em casa. Existe, muitas pessoas utilizam taparwares. Colocam, por exemplo, um copo a meio. Exatamente. Pronto, e fica então, criamos a parede do molde. Deixa-me só mostrar. Desculpa. Ok, se eu consegui tirar daqui, se calhar já não consigo. Mas pronto, é mesmo o orifício para colocar depois a planta ou a flor aqui dentro. Exatamente, criamos uma parede. Portanto, é muito importante termos em conta estas duas questões, que é que precisamos de dois moldes, portanto vamos precisar sempre de alguma quantidade de material. Certo. Agora, há uma questão que é, este tipo de material exige que façamos sempre um molde por peça, portanto ele é descartável. Ok. Mas há uma vantagem nisto, que é, nós facilmente desmoldamos, portanto, enquanto num taparwares, num vidro, numa cofragem, é mais difícil de desmoldar. Portanto, isto é muito fácil desmoldar, mas exige então que repitamos várias vezes o mesmo molde, portanto, por onde é que começamos? Vamos começar por traçar, pensar na dimensão que queremos, pensando, por exemplo, numa base ou num diâmetro de 10 centímetros. Que é para este, não é? Para este exemplo. Sim, exatamente, pensando nesta peça. Vamos começar então por fazer, por traçar, esses 10 centímetros de base, mas vamos ter que ter em atenção que a base, só vai haver uma base e duas laterais com esta dimensão, que é os 10 por 10, ou seja, 10 de largura e 10 de altura. Exatamente. Porque os seguintes vão aprisionar duas paredes, portanto, eu tenho aqui já um para vocês também perceberem, portanto, nós temos duas laterais que têm exatamente a largura da base e aqui estas duas partes têm menos a espessura do material, portanto, temos de ter sempre atenção a espessura do material. Se eu tivesse a trabalhar com um centímetro de espessura, teria sempre que... Se essa ser menor, não era? É, retirar essa espessura. E o molde interior, é preciso ter atenção, que é muito mais fácil se colocarmos as paredes por cima da base, porque na altura de desmoldar nós empurramos as paredes e é muito mais fácil de retirar do que se colocássemos por fora. Portanto, fazemos isso no molde exterior, mas no molde interior nós colamos por cima. Claro, sim. Portanto, isto é o exemplo de um molde. Eu vou demonstrar como é que nós podemos, então, recortar o capa-line, porque tendo espessura não convém fazermos um corte logo com bastante força, convém fazermos por camadas. Para ficar direitinho, não é? Exatamente. Pronto. E se tivermos já uma base à esquadria, podemos começar logo a partir daqui do canto. Desculpa, Carolina, deixa-me só relembrar lá em casa, se tiverem questões, estejam à vontade para as fazer. Nós vamos respondendo ao longo do workshop e também após o término, caso não nos seja possível responder durante o workshop. estejam à vontade. Ok. Portanto. Vais marcar os 10? Sim. Aqui vou começar por traçar a base com os 10, 10 por 10. Ou seja, estás a fazer esta parte. Sim. Exatamente. Neste caso, pronto, eu até estou a começar pelo maior, porque, se bem que é assim, nós temos que perceber que isto vai retirar algum espaço à peça ou ao interior da peça, portanto, se eu tenho esta espessura, só vai existir espessura daqui para aqui, portanto, se eu quero ter um interior com, por exemplo, os 5 centímetros, eu tenho que começar a pensar, se calhar, na medida do interior para o exterior, porque vou ter sempre que descontar estas espessuras. Prontíssimo. Portanto, neste caso eu fiz aqui os 10, 10, mas nós temos sempre que pensar nessa questão. Portanto, nós tentamos aproveitar ao máximo o espaço da placa. Portanto, se eu tenho a base 10, 10 e vou precisar de mais duas placas 10, 10, continuo a traçar e aproveito. Também para aproveitar, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, faço logo aqui, posso aproveitar logo para traçar vários. Pronto, e assim corto mais de uma vez. Portanto, faço assim. Pronto, esta é a parte em que nós podemos personalizar, podemos fazer outras formas, não tem que ser necessariamente esta forma. Convém, então, utilizarmos, pronto, uma régua metálica ou alguma coisa que nos ajude a recortar. Direitinho, não é? Direitinho, exatamente. Uma tábua de corte, para também não danificarmos a mesa. Portanto, agora é a tal parte em que convém nós fazermos, então, o corte, pronto, o mais suave. Suave, exatamente, por camadas. Não forçar logo, porque existe aqui uma espuma e se nós forçamos muito, de repente, de uma vez, essa espuma começa a estalar, então, depois a nossa base não fica muito perpendicular à base. Portanto, nós passamos assim uma vez, o mais paralelo possível, ou seja, não inclinar assim tanto. Portanto, passamos outra vez e vamos, depois, exercendo mais força. Pode até... Diz-os. Até pode haver uma altura em que nós nem precisamos de régua, porque já traçámos o caminho, portanto, já vincámos. Eu quase já nem preciso de régua, porque já... Eu ia dizer também que com a prática, não é? À primeira vez pode não sair bem, mas com a prática vai correndo sempre melhor. Sim, isto nada como tentar, errar, voltar a tentar, portanto... Nem mais. Pronto, fazemos assim, então, parte das nossas bases. Isto é, pronto, repetitivo e eu recomendo irmos encaixando à medida que vamos cortando as partes, para perceber se estamos... se está tudo a bater certo. Esta planificação, pronto, deve ser feita sempre antes, perceber que medidas necessitamos. Claro. E pronto, vamos ver que estas duas vão encaixar aqui... Exatamente. E ali, as de fora, já vão ter que ter mais um centímetro, porque é 5 milímetros daqui e 5 milímetros daqui. Portanto, a que encaixar aqui já vai ter 11 por 10. 10 porque é a altura. Certo. E largura porque vai encaixar aqui. Exatamente. Portanto, pronto, posso só exemplificar... Neste caso, nós vamos continuar a precisar dos 10 de altura, portanto, eu aqui posso marcar os 11, mas só vai dar para 1, aqui deste lado. Portanto, eu utilizo muito o aristo para este tipo de tarefa também. É prático, não é? É, porque faz logo as quadrias, mais fácil. Mas para cortar não é tão prático. Isto, então, para nós percebermos como é que encaixa. E depois é repetir sempre o mesmo, não é? Sim, exatamente, até termos, então... A parte exterior e o interior, não é? Exatamente. Nós podemos utilizar uma fita adesiva de embalar, normal. Temos é que ter atenção em sem querer não colar a fita e querer retirar, porque como tem uma camada de papel, retira mesmo o papel. Portanto, nós aqui já conseguimos encaixar... Ou seja, isto é que colocaste aqui é uma fita totalmente normal. Sim, exatamente. Não tem que ser nada especial. E fica tudo à volta? Ela aqui já encaixa. Pronto, sim. Então, o que é que é bastante importante? E eu posso exemplificar aí, apesar de já ter fita, pronto, convém sempre, esta aqui não é mais silenciosa de todas, mas é bastante forte. Portanto, é muito importante para nós que isto esteja bem feito, para que não vaze cimento por nenhuma das partes. Portanto, a força será, então, para fora da pasta de cimento, então, nós tentamos apertar em toda a volta para que fique bem seguro. Pronto, mesmo que haja algum vazamento, nós podemos... Temos tempo para retificar, portanto, não há problema. Portanto, depois, então, de termos, já termos feito o corte, a colagem, podemos, então, partir para a produção da pasta de cimento. Pronto. Agora é que vamos meter mãos à obra. Vamos à massa. Pronto, então, já não precisamos destes elementos. A fita também não vais precisar mais, pois não? Isto aqui só depois. Não, vai com muito bem. Obrigada. Pronto, então, para fazermos a nossa mistura, vamos precisar, então, de uma gamela. Neste caso, não precisamos, assim, de tanta quantidade, porque é uma peça, então, de uma escala mais pequena. Se precisássemos, então, de fazer mais quantidade, já precisaríamos de uma gamela maior. Portanto, a gamela. Vamos precisar, obviamente, de material de proteção, máscara, luvas. Portanto, eu, para a mistura, utilizo luvas de látex. Vamos precisar de óculos também, a determinada altura. Carolina, desculpa. Ah, mas precisamos de proteger a mesa primeiro. Ah, pois é. Pois. E primeiro também te vou fazer uma pergunta. Temos aqui a nossa primeira pergunta, pela nossa cliente, que está a perguntar qual é o material que se está a utilizar para fazer os moldes. Ok. É o capa-line. Como já tínhamos dito, não é? Exatamente. Que podem encontrar, então, na secção de madeiras. Madeiras, exatamente. E, pronto, existem outras dimensões. Exatamente. Então, nós utilizamos, então, sempre uma proteção, porque vamos fazer algum pó. E também podemos encontrar estes materiais. Não sei qual é a loja. Mas, sim, em forragens ou em pintura também, contra os plásticos. Em pintura. Seja em pintura. Portanto. Mas nós estamos sempre em loja também para ajudar. Exato. Temos, então, a gamela. Nós vamos utilizar uma colher para fazer a mistura, que, neste caso, já está dentro do cimento. Precisamos de um doseador. Convém que tenha até um litro. Neste caso, para a mistura, vamos precisar de cimento. Vamos utilizar cimento branco. Vamos utilizar areia para betão. E vamos utilizar fibra de polipropileno, que irá dar resistência também à nossa peça. Pronto. Então, os materiais. Para proteger, não é? Sim, exatamente. Pronto. Principalmente as luvas, porque... E a máscara. Porque é um material bastante agressivo para... Assim, há pessoas que não têm grandes problemas, mas quem tem... É sempre melhor a proteger, não é? É, exatamente. Portanto, é sempre recomendado. Eu, pessoalmente, gosto bastante de fazer a mistura com as mãos, para ir desfazendo os grumos, mas podemos tentar fazer essa mistura com a colher. Faz como te sentires melhor. Portanto, por onde é que começamos? Nós podemos ser nós a produzir os nossos cacos, os nossos fragmentos, os agregados. Portanto, se o fizermos, eu aconselho sempre a termos um pano e ao termos... Ou seja, desculpa, Carolina, estavas a dizer que nós podemos criar os nossos... Sim, podemos ter uma pedra, uma garrafa de vidro, podemos utilizar vários materiais e podemos definir qual é que é a granulometria. Podemos escolher se é um bocadinho maior, se é um bocadinho mais pequena. Portanto, nós podemos partir. Se o fizermos... Pronto, eu agora não vou fazer, mas se o fizermos... Pronto, eu aconselho sempre a utilizarem um pano, a cobrirem aquilo que querem partir e fazerem-no desta forma para que não salte nada para fora. Portanto, esta é a melhor forma, quer para vidro, quer para pedra. Também podem reutilizar garrafas de plástico, se quiserem, nesse caso têm que recortar, já não é necessário ter este cuidado e fazer esta quebra. Carolina, temos aqui mais questões. Vou-te apresentando. Temos aqui uma questão do Sr. André Pina, que está a perguntar se podemos utilizar algum tipo de cola em vez da fita cola para agarrar o molde. É assim, é recomendado que seja fita cola para que fique mesmo preso em toda a volta. Até podíamos quase também reforçar com um cordão alguma coisa, porque nós temos que ter a certeza que vamos conseguir manter essas paredes do molde. Claro que se usássemos melamina ou uma madeira para fazer cofragem, utilizaríamos uma parafusadora. Faríamos mesmo, poderíamos... Os furos, não é? Os furos. E isso até vem de encontrar uma outra pergunta que temos aqui pela Sra. Andréia, que nos está a perguntar que outro tipo de materiais podemos utilizar como molde. Já falámos, não é? Então é o seguinte, nós fazendo pequenas produções, nós podemos então utilizar acrílico, podemos utilizar cartão das embalagens, podemos utilizar, por exemplo, o capa-line. Claro que depois se formos profissionais e que queiramos fazer mais tiragens, para não termos de estar sempre a construir as moldes, podemos fazer em silicone, podemos fazer em metal. Portanto, há muitas formas... É, sim, legal, não é? É, verdade. Há muitas formas de fazer. E temos aqui também mais perguntas, desculpa, Carolina. Há preferência no tipo de material na gamela? É sim, algo que seja fácil de lavar e que, pronto, que nos facilite a mistura. Claro que, neste caso, o nosso movimento vai ser um bocadinho mais retilíneo, se puderem fazer mistura num recipiente também mais circular, mais redondo, também pode facilitar. Mas o material pode ser plástico, pode ser inox, não... O que der jeito também, não é? Sim, desde que se consiga fazer bem a mistura. Claro que depois é recomendado que na lavagem não se deite pelo cano abaixo todos os restos. Tiramos só a parte líquida e depois retiramos o que fica de volume e deitamos fora para o lixo, para não interromper nada. E, antes de deixar prosseguir, vou-te fazer aqui a última questão, que nos estão a perguntar se há a espessura ideal de acordo para cada tamanho de vaso. Pronto, então, quanto maior for a nossa peça, mais resistência precisamos... precisamos que o molde tenha mais resistência. Portanto, o mínimo, como eu disse, será por volta de cinco, mas, por exemplo, eu nestes aqui já utilizei uma espessura de um centímetro, para me sentir segura e sentir que não ia haver esse vazamento. Certo. Portanto, depois isto é a nível proporcional. Quanto mais dimensão tiver a peça, mais espessura nós temos que considerar nessas paredes. porque pode ter tendência a criar uma barriga no molde. Ok. Portanto, nós não queremos que essa pressão exista aqui. Então, tentamos ao máximo aumentar a resistência do molde para termos, então, uma peça... Faz todo o sentido. Deixo por seguir. Boa, vamos lá. Então, para começar, pronto, eu costumo sempre começar pelas partes secas. O que é que isto significa? Nós vamos ter uma mistura, então, de areia, que nos vai dar resistência ao cimento, o cimento e a fibra de polipropileno também irá dar resistência. Estes três componentes são, então, secos. Temos também aqui os outros agregados, os fragmentos, as areias coloridas. E isto também tem que ser considerado na proporção. Portanto, isto também é adicionado na parte seca, mas temos que fazer, então, essa proporção, porque isto também vai dar resistência, mas também temos que ter em conta que o cimento tem que existir sempre em mais quantidade na mistura. Certo. Portanto, no caso, vamos utilizar 500 ml de cimento, é a quantidade máxima nesta mistura, e os restantes sempre metados. Há alguma regra para o tamanho dos vasos, a quantidade de material utilizado? É assim, teremos que fazer conta de volume, teremos que fazer cálculo para o volume, mas claro que isto nós depois com a prática vamos percebendo. O que eu aconselho é terem sempre um molde à parte que possam aproveitar o resto que têm. Por exemplo, eu aqui, por escolha, tinha-se a ponta para o era à parte e reservava estes pedaços, que eram restos, e aqui já conseguia fazer comparações de resultados. É bom fazer várias amostras de tonalidades, de texturas, ou até podíamos fazer uma peça nova, podíamos ter logo tudo preparado. Há uma questão muito importante que eu não falei, que é, nós neste caso não vamos precisar de colocar um óleo ou um desmoldante, portanto, no caso de utilizarmos um taparoeira ou um outro material, nós temos mesmo que colocar um, pode ser óleo alimentar, pode ser um sabão, alguma gordura que nos ajuda a desenformar, porque senão vai ser uma chatice. Pode desmoldar neste caso, não é? Portanto, neste caso nós não precisamos fazer isso. Isto é, pronto, é uma vantagem, mais uma vantagem em relação aos outros materiais. Portanto, pronto, para fazer a mistura do cimento, pronto, nós fazemos sempre, temos que nos proteger, não é? Exatamente. Já estamos habituados a esta realidade. Sim, também é uma realidade, é uma realidade do dia a dia, é verdade. Portanto, isto para, esta máscara é mais indicada para, então, as pequenas poeiras, não é? As pequenas poeiras. Portanto, o que nós fazemos é, neste caso, a maior quantidade é de cimento e vamos adicionar os 500 mililitros. Portanto, eu tenho aqui já a ajuda de um outro recipiente para fazer essa adição. Portanto, para um vaso desta dimensão, sempre as medidas que estás agora a apresentar, correto? Exatamente. Neste caso, temos um vaso de 10 por 10 e precisaríamos desta quantidade. Portanto, ainda me faltam 100 mililitros. Vamos vendo. Claro que se ultrapassarmos assim minimamente não é um problema. Portanto, pronto. Então, adiciono o cimento à base. Claro, eu podia adicionar a areia primeiro. Pronto, eu começo por adicionar o que é preciso em mais quantidade. Assim, o essencial já está... Mas não há uma regra? Não. Acho que é mais fácil adicionar tudo o que é mais fino, ou seja, areias, o cimento e só no final os agregados para ser mais fácil fazer a mistura homogénea. Portanto, agora, vamos adicionar a areia. Eu, no caso, eu gosto muito de deixar estes pontinhos assim pretos. Sim. Então, eu adiciono sempre areia, por exemplo, 100 mililitros. E depois é que adiciono a outra areia comum, que é para dar só este apontamento assim mais... Decorativo, não é? Mais decorativo. Pronto, isto é assim, é meramente decorativo, qual é que vai dar alguma resistência também, mas neste caso queremos personalizar os vasos. E só depois, então, é que adiciono os restantes 150. Porque no total são 250, é isso? Exatamente. Que é a metade da porcentagem do... E funciona sempre assim? Sim. Ok. Pronto, isto para termos, então, depois a consistência que precisamos. Que nunca devemos adicionar água a mais. Ok. E isso é que temos de ter muito cuidado, porque a nossa pasta não pode ter demasiada água. Bom, portanto, já temos os 250. Vamos adicionar, então, a areia à mistura. Podemos... Diz-me só uma coisa, por exemplo, a areia da praia aqui podia-se utilizar ou não é aconselhado? É assim, poderíamos utilizar lavada, pronto. Ah, tem que ser sempre lavada, não é? Sim, para tirar os resíduos ou peneirar para não ver com... Claro que é assim, nós agora estamos mesmo a adicionar elementos ao cimento, pronto. Portanto, podíamos até querer conchas... Decorar, não é? Podíamos, pronto. Mas é recomendado, então, que haja uma triagem... E isso sempre a areia lavada, correto? Sim. Portanto, nós também adicionamos esta fibra de propileno, que também podemos encontrar no Le Roi, que também vai dar alguma resistência ao molde, ou seja, vai ajudar a que na secagem não abra tantas fissuras e não se quebre tão facilmente. Ok. Ou seja, aquelas fissuras que às vezes vemos no próprio vácuo, não é? Sim, sim. É muito comum na secagem, se não houver uma secagem uniforme, de haver essas fissuras e eventualmente quebras. Também no caso de batermos com a peça em algum lado, isto pode acontecer... Sim, sim, sim. E abrir uma lasca, então. Nós adicionamos a fibra... A olho? Sim. Eu costumo... Sim, esta aqui eu costumo... Não convém colocar demais. O que eu costumo fazer é cobrir, deixar cair até cobrir aqui a... Esta quantidade, este aqui o topo. Portanto, vou desfazendo e crio uma pequena camada. Nós podemos pôr um bocadinho mais ou menos, não convém exceder, ou seja, isto aqui é quase o equivalente a 100 gramas, não é? Ok. É muito pouco. Mas claro que em mais quantidade de massa... Não sei se queres inclinar um bocadinho, não sei se dá para ver. Ah, sim. Exato. Claro que agora vai descer sempre um bocadinho. Exato. Mas é para cobrir aqui a parte da areia. Fazer aqui um... E desfazemos para ter mais fibra, mais elos de ligação, ou seja, assim está e vai ajudar então a agregar a pasta. Pronto. Então, começamos por misturar esta primeira parte, a parte mais homogénea, esta parte seca de forma mais homogénea. Desculpa Carolina, só voltando aqui, temos aqui mais uma questão. Se é preciso algum tipo de cimento específico? É assim, eu costumo utilizar o Portland, que é um cimento muito utilizado, tem bastante resistência e existe em branco. Portanto, este aqui, que é o CCO, é o que eu costumo utilizar, mas nós poderíamos também construir estas peças com cimento cinza, outra qualidade. A questão é, neste caso, como eu quero corar, eu vou adicionar o corante na água e se eu tiver uma base branca, vai ser muito mais fácil de colorir. Se a base fosse cinzenta, já não conseguíamos... Ou seja, convém-se a ser sempre branco, não sei se está virado o cimento, mesmo a caixa, se podemos virar lá para casa, o saco, neste caso, de cimento, para ser possível ver. Este aqui, exato. Pronto, portanto, aqui... E depois fica assim, não é? Sim, exato. Já vemos aqui uma... A parte do branco. E depois temos aqui, pela mesma cliente, que nos estava a perguntar juntar cento e cinquenta ml de quê, era de areia, ou seja, na junção, não é? É o total... É sempre metade do cimento, cento e cinquenta ml de areia, corri-me se tiver errada, mas como nós colocámos primeiro a areia decorativa, cem ml, para depois preencher o resto que faltava para os cento e cinquenta, preenchemos então com o resto da areia lavada, que dava-se os cento e cinquenta. Exatamente. Portanto, nós depois já termos feito esta mistura, já podemos, então, adicionar estes elementos, que também vamos ter que ter cuidado nas quantidades, também vamos até aos duzentos e cinquenta, no máximo. De todos. No total. Exatamente, ou seja, colocando vidro moído, eu não posso exceder, se eu quiser, por exemplo, adicionar cem gramas, depois só tenho mais cento e cinquenta para colocar mármore. Portanto, isto aqui é assim. Ou seja, sempre as peças decorativas na mesma quantidade da areia, ou é cento e cinquenta? É assim, neste caso, eu poderia adicionar até menos, mas para que se consiga ser evidente, convém ter mais ou menos esta quantidade. Portanto, neste caso, tenho cem e posso adicionar, então, mais cento e cinquenta. Podiam ser outros grãos. Claro que eu tendo uma espessura de um e meio, mais ou menos, foi a espessura que eu defini. Convém não ser menos, para não ter tanto risco de quebra. Portanto, nós poderíamos ter um vaso com mais espessura, mas tornaria-se mais pesado. Poderíamos ter com menos, mas também se tornaria frágil. Portanto, mais ou menos um e meio é o recomendado. Portanto, se eu tiver uma pedra muito grande, na altura de verter, essa pedra não vai conseguir posicionar-se aqui nesta espessura. Portanto, eu tenho que ter atenção aos agregados que eu estou aqui a adicionar, porque, por exemplo, neste caso, para ter pedras um bocadinho maiores, elas foram coladas na parede do molde, para ficarem lá naquele sítio, porque senão é um bocadinho à sorte, ficam onde querem. Exatamente, certo. Claro que vão ter mais tendência a descer, tudo o que são elementos mais usados. No fim de colocares a mistura, metes esta peça colada? É sim. Neste caso, como vamos fazer esta, não precisamos de fazer esta colagem, mas se quiséssemos ter estas pedras maiores aparentes, teríamos que as colar nós, não é assim à sorte. Entretanto, temos aqui a cliente Paulo Henrique, que vai perguntar-nos se é fibra de propileno, sim, é isso, é a fibra de propileno que se está a utilizar? Sim, exatamente, é mesmo de polipropileno. Própileno, ok. Pronto, então, neste caso já temos os 250, e podemos adicionar. Eu aqui... E faço a mesma mistura, assim homogénea. Isto é como se estivéssemos a cozinhar. Exatamente, é uma receita, temos quantidades e é fazer um bolo, só que neste caso o bolo demora 24 horas até se poder desenformar. No mínimo, não é? Sim, no mínimo, porque, exatamente, temos uma questão que é, quanto tempo é que demora a secar? É assim, depende muito da temperatura ambiente, se está, se é verão e está muito seco, vai ser muito mais rápido, neste momento estamos a conseguir desmoldar em 24 horas, mas no inverno podem ser 48 horas, pode até ser mais, portanto, isso vai influenciar muito a secagem. E é importante cumprir, não é, este processo? Sim, claro, senão a peça não vai ficar resistente e mais perfeitinha. Portanto, vou tapar aqui os fresquinhos. Ah, sim. Obrigada. Pronto, então, depois já temos a parte seca, vamos adicionar a água, a parte líquida. Portanto, há quem adicione também selante na composição para dar resistência, mas isso é, pronto, é uma questão de opção. Nós, como já temos a fibra, já dá alguma resistência, temos a sílica, neste caso nós vamos adicionar água, mas, como nós queremos colorir, vamos adicionar um pigmento, portanto, neste caso eu acho sempre mais fácil, também por várias experiências, adicionar o corante na água, em vez de o colocarmos sobre a mistura seca. Para dissolver, não é? Exatamente, porque fica mais uniforme e conseguimos outras tonalidades. A quantidade, também, claro, vai depender da intensidade que nós queremos, ela vai sempre diluir com a base branca, portanto, vai sempre ficar mais clara, então, temos sempre que adicionar um bocadinho mais, claro. Alguns fornecedores recomendam, pronto, há diferentes porcentagens, de 3 a 11%, se quisermos uma coisa muito específica, convém pesarmos com uma balança, mas, no caso, se eu quiser, pronto, fazer uma aparência mais experimental, eu costumo utilizar mais ou menos uma colher. Sopa, não é? Sim, exatamente, uma colher de sopa, portanto, mas nós podemos adicionar mais porcentagem. Pronto, então, neste caso, a água também são os 250 ml. Aqui temos outra questão, Carolina. Que cola usa para colar o agregado na parede do molde exterior? Ah, ok, pronto, é assim, eu utilizo uma cola comum, pode ser qualquer tipo de cola, porque depois, desde que não seja uma super cola, não é? Porque convém, depois as pedras não venham atrás do molde, portanto, pode ser uma cola, qualquer que tenhamos em casa, mais comum, de papel, cola para papel, o que é importante... Pode ser aquelas de stick ou não? Sim, não, a stick não, tem que ser tipo, eu não queria dar marcas, mas pronto. Sim, aquelas mais líquidas, não é? Exatamente, pronto, que ao pressionarmos, sentimos que fica lá a pedra agarrada, portanto, ela já tem que estar colada, quando nós tocamos no molde, temos que sentir que a pedra está lá bem agarrada. Depois, não há problema, mesmo que saia a película do papel, nós vamos lixar, portanto, isso vai desaparecer. Portanto, cola batom não, mas todas as outras líquidas funcionam, pronto. Então, agora sim, vamos adicionar água, portanto, eu acho que vou ter de verter assim. E agora medes quanto, Tiago? 250, portanto, já deve estar quase... É sempre aquela metade, a porcentagem... De cimento, não é? Claro que é, sim. Eu a água vou adicionando, porque se nós adicionamos logo de uma vez, podemos ter excedido... Eu sei que é mais ou menos esta a quantidade, mas, ainda assim, pode precisar de... E podes adicionar no fim, no fim só necessário, não é? Sim, exatamente. Vamos adicionar, vamos misturando. Vamos adicionar, vamos misturando. É preferível menos do que mais. Do que é mais, sempre. Porque depois já não dá para voltar atrás. É assim. Pois é, temos que estar a adicionar mais elementos e vai ficar uma proporção muito desequilibrada, e podemos ter uma peça menos resistente. Sim. Mas é mais difícil sempre. É quase como um salvo. É melhor pôr a menos do que pôr a mais. Pronto. Então, pronto. Vamos adicionando. E podemos mexer com a colher. A determinada altura podemos mexer mesmo com as mãos, desde que tenhamos luvas. É o aconselhado. Exatamente. Não metes logo tudo, não é? Vais juntando. Exatamente. E temos que ter atenção a ir bem aos cantos, quando fazemos a mistura, que é para não ficar nenhuma parte por misturar. Enquanto estás aí a misturar, eu aproveito para dizerem que podem seguir a Carolina Andrade nas redes sociais, Facebook e Instagram, e na sua página oficial www.carolinaandrade.com. Só há um A, entre o Carolina e o Andrade, correto? E também aproveito para te perguntar, sei que não fazes só vasos, não é? Para dizeres que mais peças fazes. Sim. Então, faço joalharia em cerâmica e eu não trouxe os meus brincos hoje porque está com máscara, portanto... E são lindíssimos. Espereitem na página dela porque são muito lindíssimos. E, pronto, podem encontrar, então, joalharia feita em cerâmica, que tem sempre por base um conceito. Eu gosto sempre de pensar no projeto a nível conceptual e comecei a adicionar outros materiais. Portanto, tenho dois projetos, que é a Carolina Andrade e a Sigilo, que também tem vasos, mas também em cerâmica. Sim. E louça, tableware, pronto, louça de alimentar, para, pronto, feita também com cerâmica, pronto. E tudo feito à mão, não é? Sim, exatamente. Com muita paixão. Com muita paixão. É verdade, tudo com muito amor. Portanto, pronto, eu nesta parte aqui, como já não estou composto, já posso retirar, porque isto é claustrofóbico. Portanto, pronto, tento fazer esta mistura. E não me parece, digo eu, leiga no assunto, que não vais precisar de mais água, ou achas que faz? É, tenho de rever aqui ainda esta parte aqui que falta, porque é isto. Às vezes, parece que já a mistura já está pronta, mas temos esta parte toda aqui ainda por baixo. Portanto, é assim, isto é como eu gosto de fazer e é como eu vou fazer, que é mesmo pôr as mãos na massa. Portanto, é o mais fácil. Sempre com luvas. Exatamente. Portanto, nós vamos desfazendo os grumos e vamos misturando. Sim, e é sempre mais fácil para sentir o material também. Desfazemos estes grumos que ficam aqui. É muito mais fácil. E depois aconselho sempre a ter uma taça com água perto, para podermos ir lavando, porque senão vamos sujar muito o molde e dificultamos um bocadinho depois o processo da limpeza. Portanto, ainda vamos precisar de um pouco mais de água, porque a consistência não convém ser líquida, não convém ser muito densa, tem que ser assim intermédia. Portanto, quando deixamos cair tem que ser uma pasta. Se calhar, inclino aqui um bocadinho. Ah, pois. Para exemplificar, exatamente para mostrar. Uma pasta. Ainda vou pôr um bocadinho, mas não precisa de muito mais. Ainda tem aqui. Portanto, pronto. O corante também muitas vezes tem tendência a ficar no fundo, convém ir mexendo quando queremos adicionar. Exatamente. Para não ficar com estes grumos, não é, ali em baixo? Sim, para não ficar com restos. Porque depois fica lá ainda pigmento e pronto, não convém desperdiçar ou não vai ficar com tanta cor. Ou tão uniforme, não é? Sim. Pode ficar um bocadinho mais ténue, não fica tão intenso. Portanto, pronto. É assim, claro que a consistência da pasta também depende do que estou a fazer. Se eu agora estou a utilizar um molde de cartão, convém que a consistência não seja demasiado rija para não ter que fazer também muita, muita força ao pressionar o contramolde. Certo. Portanto, também dependendo da função ou do molde que estamos a utilizar, a pasta pode ser um bocadinho mais densa, um bocadinho mais líquida. Portanto, pronto. Neste caso, já temos esta mistura feita. Já fica sempre aqui. Pronto, vou só então passar aqui a mão para a água. E convém sempre termos um pano também para depois... Ah, ok. Tenho tudo à tua mão. Obrigada. Portanto. Isto quase que é terapêutico também mexer ali, não é? Estava-te a ver. Estava-te a ver. Eu acho que é a minha parte favorita. Estava-te a ver com tanto gosto. Sim. É reflexologia. Portanto, está na altura então de colocarmos... A massa. A massa aqui, a mistura. O que nós fazemos é então adicionar ao molde a exterior, porque este vai entrar e vai então... Levantar. Vai haver então um volume adicional. Portanto, nós não convém enchermos totalmente. Porque ao adicionar este, ele vai subir. Exatamente. Mais vale depois adicionar mais um pouco, se for necessário. Portanto, pronto, neste caso... É assim, eu também gosto de fazer isto com as mãos, mas... Estás à vontade. Estás à vontade. Agora, o que é que é importante nesta... Quando nós adicionamos aqui a massa, é então ir aos cantos. Temos sempre que garantir que estes cantos ficam preenchidos. E eu recomendo irmos adicionando esta pasta por camadas. Ou seja, eu agora, o que é que eu vou ter que fazer? Como eu não quero... Quero evitar, aliás, que haja bolhas de ar. Isto é uma coisa que temos de ter sempre atenção na massa. Cimento. Ela tem tendência a criar então algumas bolhas de ar. E para elas saírem, temos de fazer algum barulho. Pronto. Então, o que nós fazemos? Temos sempre... Tenho desculpa. Fazer aqui... Temos que bater. E vamos conseguir ver... Isto assim não vai dar para ver, mas... As bolhas começam a quebrar. A levantar. Elas começam a rebentar. Elas vêm de baixo para cima. Elas têm que vir ao de cima. Um bocadinho seco é um bocadinho difícil. É, mas não se vai ver o... Porque elas vão rebentando. À medida que nós vamos batendo. Nós fazemos isto. Isto não é bom para fazer com vizinhos chatos. Portanto... Pronto. Tem que haver alguma... E vamos adicionando. Portanto, esta nova camada que eu vou adicionar, depois vou ter que bater outra vez. Que é para... Porque é que nós temos de tirar estas bolhas? Porque essas bolhas vão tirar a resistência à peça. Se eu não tiro essas bolhas, ela vai ficar mais frágil nesses sítios. Ok. Vai ter menos material. Portanto... Pronto. O que nós fazemos é adicionar... Não chegamos a adicionar... É um bocadinho mais que metade. Sim. Portanto, ainda nos vai sobrar aqui um bocadinho. Adicionamos um bocadinho mais de metade. E vamos outra vez bater. É assim. Nós poderíamos utilizar uma máquina vibratória. Encostávamos aqui. Isto era tudo muito mais mecânico e mais rápido. Mas... Ah, mas aí também sentimos. Pronto. Portanto. Atenção para não estragar o amolo. Claro. Não exercer demasiada força. Acredito. Ok. Pronto. Só que vou pedir para que enquanto bates não fales, senão a gente não te consegue perceber. Desculpa. Exatamente. Falta do trabalho. É agora. Está aqui qualquer coisa. Pronto. Então, depois já temos batido o suficiente. E como é que sabemos que é o suficiente? É quando já não virmos assim tantas bolhas a surgir. Correto. Quando virmos que está assim mais homogéneo. Vamos então adicionar aqui o molde interior. Pronto. Aqui no molde interior. É bom nós termos algum peso para adicionar aqui no interior. Portanto, nós podemos ter assim qualquer coisa pesada. É medida. É. Este não tem muita quantidade. Ou então podemos depois colocar algo pesado por cima para fazer força. Ou então adicionar depois fita cola. Portanto, nós vamos ter sempre que colocar aqui um contrapeso. Pronto. E vamos então pressionando. Isto aqui não sei se dá para ver. E claro, nós temos que ter uma base, uma espessura na base que será mais ou menos como as paredes do molde. Então, como é que eu sei? Eu aqui vejo mais ou menos, posso traçar até, posso traçar um e meio e é o que tem que sobrar. Ok. Aqui no topo. Portanto, isto vai ficar um bocadinho de fora. Mas é normal. Sim. Que é o fundo. No fundo eu não estou a apertar mesmo até a base. Até abaixo. Exatamente. Portanto. E depois com o peso que colocas por cima ele não vai para baixo? Não. Não? Não tem força suficiente. Portanto, eu depois posso bater mais um bocadinho assim. E pronto. Depois de estar colocado é isso. Eu posso adicionar um bocadinho mais. Deixa eu ver que quero preencher aqui alguma falha. Nós depois vamos limar. Portanto, se tiver a menos vamos ter que limar mais. Se tiver a mais, vamos ter que limar mais. Portanto, pronto. Podemos tentar alisar. Mas é normal haver excesso ou alguma falta. Portanto, fazemos então aqui um pequeno alisamento. E pronto. Tentamos que esteja o mais centrado possível. É assim. Eu às vezes até tenho uma espécie de bitola só para... Isto no fundo é... Se eu quero um e-mail, encosto e vejo. Está um e-mail aqui. Mas podemos fazer só isto a olho. Sim. Ou podemos utilizar estas... Pronto. Então, depois já termos feito. Ou colocamos o peso aqui no interior. Ou colocamos então assim um pequeno peso. Isto também deve gravar. Pronto. E vai ter que aguardar 24 horas. No mínimo. No mínimo. Para podermos então desmoldar. Exatamente. Ele fica em repouso. Pronto. Pronto. Então, depois... Vamos passar para a fase seguinte, não é? Sim. Já passaram 24 horas. Exatamente. Já passaram 24 horas. Vais precisar mais de água? Não. Este aqui também posso por aí. Alguras. Pronto. Já passaram as 24 horas. E... Vai sair do forno. Pronto. Pronto. Qual é a grande vantagem do cimento? Como todos sabemos, não precisa de temperatura para ganhar dureza. Portanto, ao ar, durante esta secagem, vai então ganhar dureza. Vai solidificar. Portanto, nós não precisamos de temperatura neste caso. Ok. É vantagem. Portanto, nós normalmente começamos por retirar o molde a exterior. Portanto, neste caso temos muita fita. Vamos começar por cortar essa fita. Vai ser mais fácil para retirar. Eu neste exagerei um bocadinho aqui. Ok. Um bocado a mais, mas... Mas não faz mal. Sim. Às vezes mais volando. Assim. Pronto. E depois... E depois nem que utilize uma trincha, uma espátula, pode nos ajudar às vezes na abertura também do molde. Portanto, eu aqui... Aproveito para relembrar aí desse lado, se tiverem dúvidas ou questões, estejam à vontade para o fazer. Estamos aqui para vos ajudar. Portanto, eu posso então, com a ajuda de uma trincha. Claro que é assim. Convém ter algum cuidado para não estragar o molde. Mas, como vêem, é fácil de desmoldar. Não foi preciso nenhum óleo, nenhuma engordurante. Certo. Portanto, agora é só ir retirando. Se precisas de ajuda, diz-me. Obrigada. É uma parte que tem que se ter um bocadinho, não é? Sim. De cuidado para não se estragar. Exatamente. Alguma sensibilidade. Às vezes é mais fácil, outras vezes menos, portanto. E assim, pronto. E assim, pronto. Ficamos então com o nosso plano. O nosso bolo desenformado. É normal. Exatamente. Pronto. Depois, temos ainda o interior para retirar. Isto aqui vai para o lixo. Obrigada. Portanto, aqui no interior, eu aqui vou só retirar um bocadinho do excesso para ficar direitinho. Portanto, aqui. Posso retirar logo a fita cola. Para o baixo, não é? Sim. Cortá-la aqui nos laterais, que é para ser mais fácil. Nós, no interior, não convém pôr tanto a fita cola como no exterior para ser mais fácil de desmoldar. Mas, então, nós fazemos o quê? Empurramos para o interior e, muitas vezes, temos que rodar. Eu já vou mostrar. Portanto, eles veem este aqui na tabu preso. Portanto, fazemos assim e rodamos. Muitas vezes ajuda-nos a retirar. Claro que alguns, às vezes, são mais fáceis que outros. Portanto... Enquanto estás a desenformar, eu informo também lá para casa que temos uma agenda ainda refleta até ao final do dia, de workshops, demonstrações de produtos e momentos que eu faço. E, às 15 horas, vamos ter um workshop com a Fernanda Botelho sobre como plantar plantas medicinais, está bem? E aromáticas. Se não estão aí, desculpem. Medicinais e comestíveis com a Fernanda Botelho, a partir das 15. Olha, se quiserem colocar aromáticas nestes brudinhos, também ficam lindamente. Ficam-se a senhora. Portanto... Isto, às vezes, é mais fácil que outras. Bem, por vezes, temos mesmo que cortar o molde. Sim, o molde. Isto também serve para demonstrar que pode acontecer, não é? Já está quase, não é fácil. Faz parte. Uhum. Portanto... A base também vem atrás porque também tem fita cola. E... Fita cola por baixo, não é? Sim. Exatamente. Nós, quando colocámos, colocámos em todo o lado. Isso também ajuda a base a vir. Portanto... Pronto. É, voilà. Portanto... Pronto. Agora a questão é, no interior ficam sempre algumas marcas de fita. Portanto, depois, também temos que dar um acabamento no interior, se quisermos. Se não, também colocando terra ou alguma coisa também não é... Também não se vê, não é? Sim. Se quiseres mostrar para ali. Ah, exato. Pronto. Pronto. E, então, nós vemos que não estão aparentes os agregados. Ou seja, a mármore, o vidro... Os elementos que nós adicionamos. Para que esses elementos apareçam, nós temos que lixar. Ah. Portanto... É parte da magia. Exatamente. É onde vai aparecer. Portanto, nós podemos utilizar uma lixadora elétrica. Certo. Claro. Aqui não vamos utilizar, não é? Não vamos. Mas é muito mais fácil, claro. Muito mais rápido. Pronto. No caso, então, de não termos um mecanismo elétrico. utilizamos uma grossa, uma lima, para retirar, assim, alguns excessos que nós tenhamos. Portanto, ajudamos a tirar estas soluências. Agora vamos só limar. Exatamente. Exatamente. Agora vamos limar. Exatamente. Pronto. Vemos que começa a retirar estes volumes e vamos ter que fazer isto em toda a volta. portanto, esta é a primeira parte do processo, é retirar, então, os excessos. Mais uma parte barulhenta. Exatamente. Eu digo que meti nas obras, agora sou construtora, trabalho com todos os materiais. É verdade. Pronto. Claro que isto leva algum tempo. Vou só demonstrar numa das faces. Claro. O topo tem tendência a ficar um bocadinho mais imperfeito. Portanto, nós temos, depois, que conseguir melhorar isso com as lixas. Pronto. Então, depois de retirarmos este excesso... Vamos só demonstrar um bocadinho, porque infelizmente não temos muito mais tempo. Ah. Ok. Exatamente. Pronto. O que nós vamos fazer é, então, utilizar uma lixa. É recomendado que seja no início de 80 ou 60, pronto, que seja muito abrasiva. Portanto, começamos por um número menor para ser mais abrasiva e depois um número menor para podermos, então, dar o polimento final. Usamos, normalmente, 80, podemos usar 180 e podemos utilizar 220 no final. Pronto. E o que é que nós fazemos é lixar e até começarmos a ver os elementos a aparecer. Exatamente. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Ah, e agora? Eu tenho que usar lixo, esta máscara. Tem que usar. E claro, se alguém lá em casa também podem utilizar óculos para se protegerem, não é? Sim. Normalmente, pronto, nesta fase... É isso. Se formos retirar alguns elementos... Se for também mais com a elétrica. Exatamente. 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 A elétrica... Estes porta-lixas que encontramos na Roá também ajudam bastante neste processo, porque conseguimos fazer, então, este acabamento mais linear. podemos colocar um pano por baixo e vermos que a nossa base não está muito estável. Portanto, nós ainda lixámos muito pouco... E já estão a aparecer, não é? Mas se nós adicionarmos água, começamos a ver que já estão a aparecer. É magia. Exato. É a parte mais mágica. Portanto, isto tem que ser feito em toda a volta. Correto. E no final, depois já temos feito esta parte toda, convém lavar sempre. A peça? Sim. Nós molhamos a peça no total, fazemos mesmo uma lavagem, que é para tirar estes pós, estas poeiras e ela estar pronta para depois levar o selente, ou seja, tem que secar e depois colocamos um selente, que é o quê? É um acabamento que vai impermeabilizar a peça. Certo. E lhe vai dar... vai preencher alguns poros e lhe vai dar assim uma impermeabilização, um tom mais acetinado, pronto. Ok. Vemos que fica mais brilhante com o selente do que com... Esta parte aqui não tem selente, não é? Exatamente. O selente é à base de acrílico. Agora não podemos colocar porque ainda não está seca a peça, não é? Exatamente. Não convém. Portanto, pronto. Podemos aplicar com uma trincha ou com rolo. Claro que no interior é mais fácil que seja com trincha. Isto é o selente, não é? Sim. Isto é o selente. Ok. Portanto, é mais fácil então, dependendo da peça, adicionar com trincha ou com rolo ou com esponja, também é possível. Ok. Pronto. Estou ajeitada aqui. Desculpa. Estavas-me a dizer com trincha? Sim. Desculpa. Pode ser com trincha. Diretamente ali? Exatamente. Não é preciso fazer nenhuma mistura, aplicamos diretamente em todas as superfícies externas e interiores. Interiores também, não é? Exatamente. Podemos depois aplicar uma segunda de mão. Pronto. Pode ser só uma. Tempo de secar, sim. Mais ou menos entre camadas. Também pode ser meio-dia, um dia. Mas meio-dia chega. Dependendo do tempo, mas... Nas entre camadas, certo? Sim. Exatamente. Exatamente. E pronto. E temos aqui, desculpa, a senhora Fatinha a perguntar qual é o nome do selente. Isto é um selente de superfície acrílico, não é? Pode ver no nosso site. Exato. Na página do workshop, depois também vai ficar disponível o tipo de materiais que foram utilizados neste workshop. Está bem? Pode sempre consultar. www.lerlammerlam.pt Podes continuar. Desculpa. Ah, ia dizer que, pronto, este selente também existe em menos quantidades. Existe só de um litro. Este aqui é de cinco litros. Certo. E... Interior e exterior. Eles podem entrar no exterior, não é? Exatamente. Exatamente. Não há qualquer tipo de problema de estragar? Exatamente. Pronto. E nós podemos também furar as peças, se quisermos que, então, a água saia. Porque ele vai fazer com que seja impermeável e fica um caspo. A água fica retida. Portanto, podemos fazer um furo. E fazes com o quê? Com uma broca? Com alguma peça? Sim. Também tem que ser com uma broca, pronto, recomendada para furar botão. Se é que é para depois ele não se partire tudo, não é? Sim, não se partire tudo. Exatamente. Pronto, então... Mais algum passo que nos falta? Pronto, aparentemente... Acho que está. É só colocar a flor a seguir, não é? Sim, exatamente. Ficamos com a peça concluída. Carolina, muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada por tudo. Eu é que agradeço. que vocês repliquem e que criem estas peças maravilhosas, que sigam a Carolina. Que se debirtam muito e que façam várias tentativas porque, claro, as coisas não saem bem à primeira. E nada de desistir. Exatamente. Nada de desistir à primeira. Muito obrigada. Espero que continuem desse lado para os workshops que se seguirão e espero que gostem. E já sabem que podem sempre ver e rever. Estão à vontade, está bem? Muito obrigada. Obrigada. E um bom dia. Obrigada. Obrigada, Atravê. Não adoram. Obrigada. 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 Podemos dar frisinhas depois. Obrigada. Assim a data. Obrigada. Obrigado.